Levantai-nos, moços, crentes, para anunciar Jesus, como o Salvador do mundo, verdadeiro guia-luz. Levantai-nos, despertai-nos, levantai-nos, não há tempo que perder, se queres ser Cristo, perdes muito o que fazer, meditai-nos, meditai-nos, seu amor, meditai-nos, o que lhe fez, Pela morte do calvário, resgatou-nos de uma vez. Se nem erra a luz do mundo, Ele poderá dizer, só eu dou a vida eterna, a qualquer que tenha crer. Levantai-nos, despertai-nos, levantai-nos, não há tempo que perder, se queres ser Cristo, perdes muito o que fazer, meditai-nos, seu amor, meditai-nos, o que lhe fez, Pela morte do calvário, resgatou-nos de uma vez. Pois se nós estamos certos, de que Cristo é Salvador, vamos publicá-lo a todos, com coragem e fervor. Despertai-nos, despertai-nos, levantai-nos, despertai-nos, levantai-nos, não há tempo que perder, se queres ser Cristo, perdes muito o que fazer, meditai-nos, seu amor, meditai-nos, o que lhe fez, Pela morte do calvário, resgatou-nos de uma vez. E se nós sinceramente já servimos nosso Deus, nós nutrimos a certeza, de encontrar o lar dos céus, despertai-nos, levantai-nos, despertai-nos, levantai-nos, Não há tempo de perder, se querer ser triste, a Cristo tem muito o que fazer, meditar em seu amor, meditar no que Ele fez. Pelo amor e no calvário, reza a todos de uma vez.